Aqui na região metropolitana de Porto Alegre, na cidade de São Leopoldo, a água começou a baixar. Mas os moradores estão enfrentando agora uma outra preocupação. É com a segurança. O sol e o céu azul podem quase enganar, mas as ruas que terminam todas em alagamentos logo mostram a realidade de São Leopoldo. A enchente atingiu 80% das casas do município. Isso cinco dias atrás. Hoje, muito pouco melhorou. Nas últimas horas, o nível do Rio dos Sinos tem baixado até rápido, pelo menos uns 30 centímetros de ontem para hoje. Mas aqui na rodoviária, essa aqui ainda é a profundidade da água. Os carros agora começaram a aparecer a parte de cima. O resto continua tudo submerso. Por todo o labirinto de ruas que viraram canais, pessoas pedem a ajuda das janelas. Corpo de bombeiros! Segura avante! Do alto dos prédios, baldes e sacolas são jogados, amarrados em cordas, para receber as entregas que chegam nos barcos. Exame de mantimento aí. Água! A gente não saiu porque a gente sabia que a gente tem o segundo andar da casa ali, né? Tem uns quartos. E a gente tem duas caixas d'água aqui e a lá de casa. Então a gente consegue ainda se garantir bem assim. Agora, os bombeiros não querem mais tentar convencer os moradores a deixar as casas. Estão levando suprimentos para que eles permaneçam onde estão. É que a água nas ruas está descendo, o que diminui o risco, e os abrigos estão sobrecarregados. Não há uma estimativa de quantas pessoas deixaram suas casas, mas cerca de 15 mil estão em abrigos oficiais. Esse é o maior da cidade. Foi montado na faculdade de esportes da Unicinos, tem quase duas mil pessoas, e áreas de uma pequena cidade. Três ginásios servindo de alojamento, pronto-socorro, posto de saúde exclusivo para idosos e até uma área só para cuidar de cachorros. Dormir no chão, no ginásio, não é o que a Tatiane queria estar fazendo com o filho de um ano e meio, mas é o que a salvou. Eu agradeço porque se eu voltasse para casa não ia ter nenhum arroz para comer com eles. Mas deixar as pessoas longe dos abrigos tem mais um desafio. Além desse problema que vocês estão vendo, que é a água que continua tomando conta de tudo, hoje todo morador que a gente encontrou, toda pessoa que recebeu ajuda, também nos falou de medo de uma outra situação. O problema da insegurança. Em meio às reclamações de insegurança, a Força Nacional chegou à cidade e faz patrulhas por terra e água para reforçar a segurança. Armados também acompanham os bombeiros nos barcos para tentar acalmar a população. Pode permanecer e nós estamos acompanhando tudo, estamos levando os mantimentos e está começando a baixar. A dona Dolores preferir para a casa de amigos da família. Eu estou bem, gente. Tenho 93 anos, mas vou passar por essa. Vocês não podem, e nem nós, muito menos, esmorecer. O Brasil é muito grande, o Rio Grande do Sul é guerreiro e nós vamos vencer essa também. Já Sabrina desistiu da batalha, pelo menos aqui. Depois de ser expulsa de casa pela segunda vez, ela agora quer deixar o Rio Grande do Sul. Não tem como ficar lá, sabe? Quando começa a chover a gente já começa a entrar em pânico, então para lá eu não volto mais. A filha, Manuela, não tem preferência por lugar nenhum. Tem só um pedido. O que você está querendo agora? Ah, não sei. Para mim, eu vou em qualquer lugar onde não tenha água. E que tenha luz também.